Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Famíliares e amigos voltaram a se despedir na manhã de hoje de Marilena Ferreiro Mezzo, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Professor Raul Brasil. Ela foi enterrada no mesmo cemitério onde ontem houve o sepultamento de outras cinco vítimas, além de um dos assassinos. Dez pessoas ao todo foram mortas a tiros no ataque da última quarta-feira. Um outro suspeito, apontado pela polícia de participação no massacre, se apresentou hoje à justiça e foi liberado. Ele teria ajudado a planejar as execuções. O adolescente tem 17 anos, é ex-aluno da escola e colega do atirador Guilherme Talcimonteiro, também de 17 anos. Além dos mortos, Guilherme e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, deixaram feridos outros 11 adolescentes. O leilão dos aeroportos rendeu 2 bilhões e 377 milhões de reais, quase 11 vezes o mínimo fixado pelo edital, que foi de 219 milhões de reais. Os aeroportos foram agrupados em três blocos, por regiões. No nordeste, foram concedidos os terminais de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte, no Ceará e Campina Grande, na Paraíba. O grupo espanhol AENA venceu a disputa, com um lance de 1 bilhão e 900 milhões de reais, com ágio de mais de 1.000%. O bloco sudeste, com os aeroportos de Macaé, no Rio de Janeiro e de Vitória, foi arrematado pela suíça Zurich Airport, com oferta de 437 milhões de reais, ágio de 830%. Já o bloco centro-oeste, formado pelos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, foi arrematado pelo consórcio Aeroeste, por 40 milhões de reais, ágio de mais de 4.700%. A doença não é rara, é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e o terceiro mais recorrente em homens. O câncer coloretal afeta o intestino grosso e o reto. Os sintomas incluem mudanças bruscas na atividade intestinal, como prisão de ventre ou diarreia constantes, às vezes com sangue nas fezes. Se a doença já está em estágio avançado, podem ocorrer dores abdominais e náuseas. Em alguns casos, pode ser necessária a cirurgia e a quimioterapia. E o exame mais importante é a colonoscopia, indicada para pessoas acima de 45 anos. Ele, além de dar o diagnóstico, ver se tem alguma lesão ou não, ele ainda faz a biópsia. E em algumas situações, quando é tumor muito inicial, ele é utilizado até para tratamento, você consegue até tratar. Ou também identificar lesões pré-malignas. Legenda Adriana Zanotto